Meu parceiro, a sua mira não tá grudando na cabeça, véi. Eu tenho uma dica insana pra você. Fica no vídeo que você vai começar a dar capão só assim, ó. Então, ó, na hora do rush, você não vai se perder também, não. Se liga nas dicas do Fra-Fra aí, meu parceiro. Deixa o likezão e só vamos. Só vamos. Salve, rapaziada Frajola, aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, viu, parceiro? Ó, as dicas hoje é só pra você acertar a capão, assim, um boidão. Ó, antes de começar a dar as dicas, eu quero falar uma parada massa pra vocês. Ó, criei um canal pra live. Isso, isso, a gente vai fazer lives direto lá todos os dias. Então, ó, o link tá aí no comentário, tá na descrição. Lorde Fra-Fra vai ser só live insana, meu parceiro. Segue lá agora. Quando a gente bater mil inscritos, começa as lives. E, ó, pra você que é meu inscrito fiel, sempre me pede Fra-Fra, sorteio os GamePads pra nós aí e tal. Ó, tem uma novidade insana lá no Facebook da GamePads Brasil. Você quer ganhar um Apex? Além do Apex, o segundo lugar vai ganhar um GameCiz E2. E o terceiro lugar, um IPH9096, que é muito insano, mal de teclado. Caralho, tá esperando o quê, meu irmão? O link tá aqui, ó, na descrição. É o primeiro link do Facebook da GamePads Brasil. Siga as regras direitinho, tudo bonitinho. Que você vai ter a chance de ganhar esses controles insanos. Inclusive o Apex, né, papai? O melhor de todos, né, bebê? Então, ó, boa sorte. Presta atenção. É, esse vídeo, o intuito dele é pra mostrar a questão de rush. É, só que tem muita gente, cara. Muita gente que tem problema na hora de rushar. A mira escapa muito. Escapa pra um lado, escapa pro outro. E não acerta a cabeça, meu amigo. Assim, às vezes acerta, às vezes não. Então, isso aqui, ó, que eu tô falando pra vocês, é pra acertar, véi. Toda vez que você pushar no cara, vai acertar, meu véi. Você entendeu? Abaixou. Capinha. Vai dar um amiguinho dele. Ah, rapaz. A internet caiu. Aí é sacanagem. Quando a internet cai, é sacanagem. Eu tô aqui na minha secundária. Ah, gente. Deixa eu... Deixa ele morrer sozinho. Opa, peraí, meu parceiro. Tá nervoso, é? O cara tá nervoso demais. Ó, peraí, ó. Presta atenção. Presta atenção. Essa distância aqui tá ótima. Ê, não vem com granadinha, não, bebê. Vem com granadinha, não. Ó, vamos tentar derrubar ele com três capas, hein. Deixa ele botar a cara. Bota a cara, doidão. Bota a cara. Opa. Opa. Ele tá de lança, é? Tá de lança, hein, rapaz? Bota a cara que é capa, fi. Bota a cara aí que vai tomar capa. Opa. Não foi lá. Deixa eu pegar negativo aqui. Tô sem gelo. Sem gelo. Puxa a P40. Ó, mira grudando na cabeça. Mira grudando na cabeça. Não tem segredo, tropa. Não tem segredo. Opa, esse aqui não foi, não. Pera aí. Eita, vai descarregar. Não tem gelo mais. Ai, 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 ai. Tem que subir cá pra dar certo. Rapaziada, tá vendo? Que não tem dificuldade. A questão, cara, é na hora que você for configurar, você tem que ver se sua configuração ela tá um pouco grudenta. Como assim pra grudenta? Porque assim, ó, a galera que joga no Gamepad sabe que tem umas dificuldadezinhas, sabe? Às vezes a mira não tá grudando tanto, tá vendo? Agora tá. Às vezes gruda mais, às vezes gruda menos, entendeu? Então, quem joga no Gamepad sabe como funciona isso. Então, cara, é super, hiper, mega importante você atirar sempre no sentido do ombro. Mas o certo não é acertar na cabeça? Eu vou acertar no ombro? Porque é o seguinte, se você puxar do ombro pra cabeça, a chance de você acertar o capa é bem maior do que você pegar, rajar no peito e tentar subir. Porque você rajando no peito, ela vai grudar demais no peito. Às vezes você até tentar subir e não vai dar certo não, cara. Você entendeu? Não vai dar certo. Então, você tem que puxar do ombro, cara. O ombro é o segredão pra você só dar capão insano, velho. Pode confiar. Porque assim, o cara vai ficar ali, ó. Por exemplo, o cara tá prestes... Então, o cara vai ficar na sua frente aqui. Você vai dar um tiro direcionando no peito dele. A mira padrão vai segurar no peito. Ao não ser que você esteja puxando muito. Às vezes ela dá uma sacudida e acerta um capinha. Olha lá. Olha o cara aqui, ó. Ele tem que jogar na cabeça. Mas como ele tá miado, ele já caiu logo. Entendeu? Você tem que jogar pelo ombro, velho. O ombro. Puxa pelo ombro. Fica assim, cara, mano. Tem que atirar do ombro pra cabeça. Do ombro pra cabeça. Tipo, vá. Tá ligado? Véi, vai certeiro. Pode confiar, cara. Pode confiar. É certeiro. Vou pegar um cara aqui em cima desse celeiro. Que é meio perigoso. Eu tô indo na doida mesmo. Cadê? Apareça, apareça. Opa, dá uma rajadinha. Joga um gelão na cara dele pra ele ficar meio nervoso. Eita, rapaz. Tô de um. Cara, eu tô ousado, viu? De um, mano. Um pin não sobe nem capa direito. Tentando subir. Opa, peraí. Olha só, velho. Ela gruda no peito de uma forma, mano. Ela não vai não, velho. Essa arma é horrível, mano. Ele vai ousado. Me deu um tiro. Tá ousado. Tá ousado. Me deu um capinha gostoso. Ou não? Já saiu do meu tiro de AW, velho. Isso é louco. Uma forte da gota serena, cara. Que isso? Insanidade, hein, doidão? Que isso? Ó. Tem um carinha aqui. Gente, esse aqui é um 12. Começo da temporada, né? Só pegar noob, doidão. Vou escapar. Onde são, não? Agora... Esse cara correndo de lado, ó. Correndo de lado. Deixa eu ver, escapa nele. Agora o amiguinho vai vir nervoso. Pra cima. A gente tá de 12. Agacha. Agacha e sobe pra cima, velho. Mano, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Senão dá ruim. Opa, olha o capa, moço. Olha o capinha. Olha o capinha, peraí. Já tá. Tá um negócio que tá tirando da Santitano. Puxa a P40, dá aquele capão gostosinho nele. Epa, tem um cara ali. Pera, gela aqui também. Pra não morrer, fi. Outra, outra aqui. Rapaz, que isso, doidão? Peraí, peraí. É solo versus do, tá? Por isso que aparecem os caras na doida, assim. Aqui atrás da pedrinha agora. O cara aqui na frente tem que espirar. Meu Deus doido, meu Deus doido. Tenta espirar. Pega, gela. Pera, bebê. Porque o bagulho tá louco. Tenta subir, tenta espirar. Não tá grudando gostoso. Opa, pa, para esse kill aí, velho. Pa, para esse kill aí. Olha o doidão. Peraí, tá nervoso, fi? Venha. Venha, fi, venha. Ai, eu vou pra cima, é bote. Ai! Fra, fra, pelão! Então, sempre subindo, tropa. Sempre subindo. Ah, não sei o que. Atirou. Eu atiro subindo. Cara, eu... Às vezes, tipo assim, eu penso. Ah, será que eu vou acertar? Mas eu treino tanto, 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 tanto. Puxando pra cima, meu amigo. Porque às vezes eu vou atirando. O cara tá perto de mim. Eu já... Já tiro rajando pra cima, velho. Não quero nem saber. Às vezes não vai pegar o tiro. Pode ser que não pegue. Se você tiver com a sensibilidade muito, muito alta. Aí você vai se atrapalhar todo. Aí o cara vai atirar normalzinho em você. Aí, meu amigo. É GG. Agora eu vou dizer. Se o tiro pega, meu parceiro, é só capa. E prejudica o inimigo. Porque acertou capa, já era, velho. Ó, os caras estão usados. Às vezes, essa distância aqui, eu já consigo acertar capa nele. Ó. Bote a cara aí, doidão. Bota a cara. Botei um cara lá em... O cara lá embaixo, cara. Deixa eu aparecer aqui pra ele atirar. Tira, velho. Apareça, meu irmão. Ó. Presta atenção. Vou tentar puxar do ombro pra cabeça dele sempre. Deixa eu arranjar esse cara aqui, ó. Já vê que tem um cara que vai atirar em mim, ó. Vai atirar em mim. Se ele atirar em mim, o cara vai ver ele. Ele tá de gosta. Ó lá. Opa. Aí, ó. Opa, já foi. Se bora. O cara atirou nele, ele teve que correr, ó. Se lenhou, viu? Era pra você ter ficado quietinho. Agora eu vou dar uma ruchadinha. Não vou gastar esse cheiro, não. Não vou gastar esse gelo, não. Pera aí. Opa, tem um cara de lado. Ixi. Olha o tanto de cara aqui, doido. Deixa eu arranjar lá nesse aqui. Aí, aí. Aí, você tá meado. Meadinho. Meadinho, bebê. Opa. Conseguiu o tapa nesse. Eu vi um capinha gostoso. Pera aí. Agachando. Levantando. Pra que eu agacho, rapaziada? É só pra me dar estabilidade, tá ligado? Essa agachada aí é pra dar uma estabilidadezinha pro capa vir mais gostosinho ainda. Deixa eu ver aqui. Tô safe, mas tô no aberto. Aí não dá certo, né? Tá. O cara tá safe. Tá no aberto. Não é gostosinho, não. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguém. Ah, mas pelo jeito eu não vou encontrar ninguém, não. Desceu, é? Você acha que vai fugir de mim, é? Você acha que vai fugir, é? Sempre subindo. Às vezes, ó. O capinha foi no final. Mas sempre subindo. Aqui, ó. Isso aqui foi uma partida. Ontem, que a gente tava jogando. Rapaziada. É... E tipo, ó. Tá vendo? A facilidade de subir capa. Ela tá grudando na cabeça. Então, você tem que... Bicho... Sempre tem que atirar pra cima do ombro, cara. Se você atirar no peito, ela vai ficar no peito. Você entendeu? Então, pensa sempre. Cara, é um cara ali. Altura do ombro pra cabeça. Tacou? Altura do ombro pra cabeça. Ó, o ruxinho gostoso. Aqui, o cara tá de baixo pra cima. Já deitei um de boinha. Já joguei um gelinho aqui gostoso. O cara não entendeu nada. Vai vir, ó. Não vou nem puxar a P40, porque eu tô tão apelão. Deixa o likezão. Favoreça o Frafra. Tamo junto, viu, tropa? Muito obrigado pelo carinho. Vou ser presente sempre nos meus vídeos. Ó, Deus abençoe a todos aí, rapaziada. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho